Então vocês pediram e eu trouxe meus blushes opacos favoritos. Em quinto lugar temos esse blush em degradê de Shiglen, que é a coisa mais linda e aveludada. Isso aqui é pigmentação, meu bem. Em quarto lugar temos o blush de Melu, que é aveludado, é pigmentado e é macio. Perfeito, hein? Esse blush gigantesco de Max Love pegou o terceiro lugar. Ele é super pigmentado, aveludado e esse tom aqui de pêssego queimado é lindo. Ele é cremoso, mas mesmo assim não tem cintilância, tá? Eu simplesmente sou apaixonada. Cor em especial ganhou meu coração, que é lindo. E em primeiro lugar também vamos de blush cremoso. Estou falando desse blush de Natura Una com acabamento aveludado. Lindo. Esse tom. Já comenta aqui qual foi o seu favorito. E aproveita pra me contar qual que é o seu favorito da vida. Beijo e tchau!